Tá bonito ou não? Tá bonito? É... Tá bonito? Tá bonito. Ponto de consideração, tá com... Dos dois lados. Dos dois lados, isso que é o pior. Eu tô... É, eu tô com os lados. Hey, bro! Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo eu estou com o Iguinho. Gente, o Igor acabou de cair na piscina, entendeu? Vamos lá nos meus stories ver, dependendo do jeito que vai ter os vídeos. Olha isso, ele tá trajado de Manu Maia. A calça é da Manu, a blusa é da Manu, a jaqueta é da Sarah. Isso acontece com gente burra. Enfim, gente, no vídeo de hoje a gente tem que ir sozinho porque a gente vai fazer uma trollagem com o pessoal. No caso, o pessoal é quem? Milene e Manu, né? É. A gente vai fazer uma trollagem com elas e eu vou explicar pra vocês e pro Igor também que ele nem sabe o que é pra fazer. Ele só tá... Só tá vivendo. Bom, gente, eu vou ter uma crise de ciúmes pelo Igor perto das meninas. É basicamente isso. Ele vai ficar sentando perto delas, abraçando elas, dando muita atenção pra elas. E eu vou ficar com ciúmes... O que que é isso, Igor? Tô ensinando tipo o que que você tá querendo dizer, entendeu? Ah, tá. Ele vai ficar abraçando elas. Enfim. Para com isso. E eu vou ficar com ciúmes. A Maloca, gente, a Maloca ama aparecer nos vídeos. E agora a gente vai lá explicar pra Sarah e pro Turi. A gente tá procurando a Sarah e o Tu. Achei! A Sarah e o Turi e o João de brinde. Não era pra você estar participando desse vídeo. Não era nem pra você saber. Era uma trollagem. Comigo e eu perdi. Não, não é pra você. É quase menina. Não, se fosse com você a gente nem iria falar. É. Eu ia dar meia volta. Enfim, eu vou explicar a trollagem pra vocês três. Segura aqui enquanto eu explico, por favor. Oh! Tá pelo menos... A gente não vai... Quase que eu... Tá tonto? Quase que eu... Explica. A trollagem vai ser assim. Eu combinei com o Iguinho dele ficar muito perto das gêmeas, dando muita atenção pra elas. E eu vou ter, de repente, uma crise de ciúmes. Só que tem um problema. A Helena tem um crush e a Amanda também tem um crush. E ele vai ter que ficar muito perto delas. Mano. Mas tipo assim, elas vão usar... Olha! Para! Segura o Turi, hein? Segura o cachorro. Tá parecendo a Marlota aí em cima do Jair. Para! Então, mas elas vão usar isso como argumento. Elas vão falar, meu, o Turi tá aqui. Eu não quero estar andando em cima dele e tal. Só que aí, você tá do lado deles. Aqui. Fechou? Fala assim, eu também percebi, Manu. Mano, envolve na briga. E depois você começa a mentir. Começa a falar que elas que estavam indo em cima de você. Isso, é boa. Eu falo que não esperava isso da Manu. Mano. Isso. Mas deixa eu falar. Aí você vai pra cima também. Aí você fala assim, meu, eu também senti que vocês duas estão muito perto de mim e tal. E aí a Maria tem a Cris de ciúme e vocês ajudam. Fechou? Não vou ficar sem entender nada, né? Mano. A gente vai fazer por etapa. Não de uma vez. Tipo, Iguinho, quando você vê elas, já vai perto delas. Dá uma brincada, sabe? Tipo, dá um abraço e tal. Aí sai, conversa. Olha o Turi já tá com ciúmes daqui, ó. O Turi já... Calma o coração, Turi. É só pro vídeo, Turi. Maria, eu acho que dá pra dividir em três partes. Tipo, uma o Iguinho vai lá agora, de boa. Depois ele vai mais uma. Então, mas é duas mesmo. Vai ser as duas. Vamos fazer trágico com as duas. Vamos lá fora, calma dela. Aí tu já vem em cima das duas? Gente, eu vim aqui pra sala de jantar porque elas entraram lá na sala enquanto a gente tava gravando. E elas perguntaram o que vocês estavam gravando. A gente teve que inventar que era uma pub. Foi mó um rolê, mas elas não desconfiaram. Eu tô aqui na sala de jantar, elas estão ali na cozinha. E eu vou lá avisar o Iguinho, tipo, dar um sinal pra ele assim, pra eles irem em cima dela, né? Eu tô com medo da reação do Turi, gente, porque o Turi é muito ciumento. Mas vamos lá. Eu tô com medo da reação. Eu tô com medo da reação. Eu tô com medo da reação. Tava. Não, eu tô de barriga. Olha isso. É o pé. É o pé. Ah, eu também tava de boa. Tava linda. Tava linda. Dessa vez tava bonita. Eu também tava de boinha. Dessa vez. Tava linda ontem. Tava linda. Tava linda. Tava linda. Tava linda. Tava linda. Não, mas é bem. Eu fiquei sabendo. Tinha que a roupa minha. O pessoalzinho antes tava bem alegre. Eu tava gostando. Tava gostando. Tava bonito. Tava. Tava bem alegre. Vocês viram com o gostinho. Eu vi. Vem. Você viram com o gostinho. Tava bonito, não tava? Tava bonito, não tava? Tava bonito. Tava bonito. Tava. Tava bonito? Tava. Tava. Tá legal ontem. Tá legal, né? Mano, mas eu gostei bastante. Foi! Vocês também poderiam ter ido. Só que vocês não conhecem ela, né? Não. A cara da Manu foi muito boa. O Turi me abraçou ela, você entende? A cara da Manu que você abraçou ela. Você viu? O Turi... Mano, o Turi me deu um papão. Mano, quando você abraçou a Manu ficou tipo assim... Um desespero dando pra cara do Turi. Um desespero que você tá zoz de chegar pra cima. Mas você mandou bem. Agora a gente vai esperar um pouquinho, vai pra outro lugar. Você abraça a outra, tá bom? Dá um abraço, um beijo na bochecha, um negócio assim, tá bom? Um beijo na bochecha. Vamos agora esperar uns minutinhos pra gente fazer a próxima parte com a Milena. Pessoal, agora a gente vai subir lá em cima pra fazer o resto da provagem. Aproveitar que tá geral no sofá. Eu fiz o João pra gravar pra mim porque eu nem consegui postar a câmera. Fechou. Tá pronto? Senta do lado dela, tá bom? Tá pronto? Então vai. E outra coisa, quando elas começarem a falar, meu, eu não fiz nada, você fala, meu, eu senti também e tal. Agora, abraça a Milena, tá bom? Não, não, senta no meio assim, tá bom? Deixa eu sentar aí. Vai de boa. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai, vai, vai. 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 Perdeu o Turi. Sem ciúmes, Turi. Olha que linda. Olha que linda. Não, eu acabei de perder. Oh meu deus. Tô com essa barra. Muita barra. Essa é o que linda. Só ela é carinhosa e não falha. Não falha, minha vida. Ei, tá uma bela mesmo, esqueci. Não, não, não. Tira a mão de Loloca. Não, velho, não sem noção. Loloca! É, tipo, a uns três dias atrás, ela não vai com o motivo, e vem pra cá e fica de feliz. Peraí, ué, vocês não estão falando de mim, tipo, não nada? Sim. Mano, elas estão me seguindo aqui, elas estão aqui, não nada? Que você me seguindo? Mano. Você tá me seguindo aí? Você não vê ninguém, né? Você tá me seguindo aí. Você tá me seguindo aí? 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 É, não. É por isso que eu falo. Na hora da coisa eu percebi também. Fala, não percebeu? Não percebeu? Não, não ficou mais confortável com ele do lado. Uiguinho, da hora que o Gui nem te esparça, né? Uiguinho... Uiguinho, você tava do meu lado. Igor, você fez uma... Vocês deram conta. Da hora que o Gui nem te esparça, né? Não, ele tava do meu lado. Ele nem esparça. Eu tava lá e ele... Ela tem um post também e o Gui só metendo em marcha. Ah, é. A última pilada. E o Gui nem te esparça. O Gui falou que você fez. Ele falou que vocês ficam seguindo ele pra sentar do lado. Pra querer abrir. A gente não seguiu ninguém, não. Caraca, Igui. O que você disse, Igor? Pera aí. Poxa, ele tá aqui, ó. É, Gui. Ele já tá falando que você coloca. É, fala o que você disse. Que elas ficam querendo a sua atenção, te abraçando, seguindo. Ah, mano. Pô, elas só ficaram me olhando. Não sei, ó. É. É verdade. Eu não sei nada, hein. Igui parecendo metralhadoras com coronha. Elas também, pelo jeito. Que isso, Mari. Eita, Mari. Posso, Mari, né? Sultou uma dessa. Pior é que eu tava até concordando. Falta de consideração. Dos dois lados? Dos dois lados. Esse que é o pior. Eu tô com o dó do Turi. O Igui tá ficando vermelho. Eu tô com dói de dormir. Eu tô com dói de dormir. Sai daí. Vem pra casa. Tô sentado. Turi, Turi, Turi. Vem pra casa. Tá daí, Fih. Gente, eu não tenho nada. O que é isso? Não, né? Não fizer que abraça, né? Tá de boa. Não, né? Não, né? Se a gente falasse pra escondido... Não, melhor não. É melhor você fazer isso na nossa frente do que atrás. Mas a parada vai nem pedir... É o quê? Escondido na frente, né? A parada vai nem pedir a consideração. Exatamente. Que a parada vai ser escondida do que fazer a frente. Você vai escondido? Ah, então... Cuidado, hein. Tu já viu o olho. Abre o olho com o seu amigo. Eu já entendi, gente. E eu vou ter que abrir com as minhas. Ah, mano. Mas futuro eu conheci há uma semana. Tem, tem. 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 Mano, eu fiquei lá de canto. Mexeram no celular e segurando a câmera. O clima deu uma esquentadona. E eles não falaram que era trollagem. Aí eu resolvi sair de lá. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Porque, mano, o clima esquentou. O Ian começou a rebater com todo mundo. Mano... Mas pelo jeito eles estão de boa agora. Só que eu saí de lá. Caraca, isso de novo, velho. Caraca, mano. Tira essa mão daí. Para de sair. Que isso, Maria? A gente já tinha parado. É trollagem! A gente já trolando vocês. Duas. Já pode falar como que foi? Enfim, gente. A gente fez uma trollagem. E o Turi tá bravo de verdade. O Turi sabia. A Sarah também sabia. Eu acho que o Turi ficou um pouquinho fiumento. E o Turi tá com... Ah, ele sempre é. Turi, você tá com... 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 Turi? Não. Tchau, tchau.